Jo Edson está internado no Hospital Estadual de Doenças Tropicais há quatro dias, se recuperando da picada de uma cascavel. Estava na beira do rio, a trabalho, com o meu filho e o funcionário meu. Aí a gente ficou entertido, na hora que a gente foi tomar banho, aí o rapaz passou na frente e não viu a cobra. E meu menino passou, estava com a lanterna apagada, na hora que eu bati a lanterna eu vi que ele estava já em cima dela. Aí eu empurrei ele, aí foi a hora que ela me picou. Duas horas depois de ser picado, ele tomou soro antiofídico. De acordo com o médico infectologista, isso é essencial não só em casos de picada de cobra, mas de escorpião e aranha também. Para todos os tipos de acidentes com peçonhentos, a gente não tem tempo mínimo, tempo máximo de soroterapia. O que a gente indica? Que o soro deve ser administrado o mais precocemente possível. Os animais peçonhentos são aqueles que produzem veneno e podem picar. Essa época quente do ano é quando eles mais costumam aparecer. Além disso, eles também podem se esconder em locais com lixo acumulado. Por isso é tão importante manter a higiene e a limpeza dentro e fora de casa. A gente tem que prestar muita atenção no ambiente, então dentro de casa, ao calçar um sapato, nas roupas, evitar o acúmulo de entulhos, porque esses animais têm uma preferência por essas localizações, então são regiões em que a gente pode ter mais escorpião principalmente. Cada corpo reage de uma forma e o tempo de internação pode variar. O sintoma mais comum é a dor intensa no local da picada. A gente tem sintomas que vão desde dor local, inchaço local, infecções, alterações nos rins, alterações neurológicas. Quando a gente fala de acidente escorpiônico, o principal é a dor local, de forte intensidade. Mas lembrar que o acidente escorpiônico pode complicar com uma falência cardíaca, que leva ao edema agudo de pulmão, que é a principal causa de morte. Essa geladeira que fica no HDT tem soro para picada de cobra, aranha e escorpião. O médico explica que não há necessidade de matar o animal que picou, para que os profissionais saibam o que fazer. A gente observa os sintomas clínicos do paciente, então as características no local da picada, os sintomas desse paciente, algumas alterações nos exames de sangue, então a gente acaba juntando tudo isso, e isso dá um norte para a gente de qual tipo de acidente que foi, para a gente guiar o soro específico. O que é o soro específico?